Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a importância de fazer o thumb e timing. O thumb e timing é um exercício muito bom que a gente faz assim, olha só como a gente faz. É assim, olha só, é desse jeito aqui e desse jeito que vai fortalecer o pescocinho. Não pode ser depois de uma massa, não gorfa, porque pode gorfar e aí não faz. Se o bebê fica muito incomodado, tira ele, vai a amiga comer ele, faz algumas coisas e tem que fazer de novo o thumb e timing. Quando ele já estiver muito incomodado por aquele dia, faz no outro dia. Então, isso vai ser dicas ótimas para você e gente, aproveita essas dicas que você quer, vai dar muito certo, tá bom? Beijo, tchau!